Sem saudade de você! Você viu? Você viu? Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Talvez eu tô me queimando por aí Teu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não me pensa Tá se envolvendo por dentro Tá se envolvendo por dentro Dar amarrada não apaga sentimento Tá se envolvendo por dentro Tá se envolvendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já quis só te esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já quis só te esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se envolvendo por dentro Tá se envolvendo por dentro Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já quis só te esquecer Já espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já quis só te esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Já espalhando por aí Eu já quis só te esquecer Fazer saudade de você Eu já quis só te esquecer Que lindo! Ei, Recife! No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Se a gente vai se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cinto e amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente vai se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cinto e amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só vocês assim vêm É uma É uma ciumeira atrás da outra Obrigada! Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você São só mais uma carona No final de uma palavra Nem vou me sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você São só mais uma carona No final de uma balada Saber que seu corpo Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo assim Esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai, que delícia, meu povo Se for no meu lugar Se for embora Melhor nem voltar Nesse vai e vem Pomerangue Amor de quem nem foi Já voltou Não aguento Chega Você sabe que eu tô na sua Você que tá na minha Então fala a verdade Vem na cara Me libera sua boca Que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa Que tem o que a gente sente Eu sou sempre em mim Eu sou sempre em volta É um vai e vem E não sai de obra E tá me acostumado Nem tranco a porta E tá vindo a porta Não sai de moda Tanto de você em mim Você não Tanto de mim em você Que sabe o que é o que? Tanto de mim no coração Transforma e sobe pelos olhos E clama abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Ao contrário Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Não um do outro Parece namoro Cada vez que se envolve Tem sabor de beijo de novo Não um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Não um do outro Parece namoro Cada vez que se envolve Eu tenho sabor de beijo de novo Não um do outro A gente é tão do outro Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Não um do outro Parece namoro Cada vez que se envolve Tem sabor de beijo de novo Não um do outro A gente é tão do outro Um do outro Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem é consciente Eu acho que não vai entender Nem a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me veja em minha boca Estranha O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me veja em minha boca Estranha O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você E a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho 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 Você me veja em minha boca Estranha O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me veja em minha boca O seu carinho O seu carinho parece que amanhã O seu carinho parece que amanhã O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você C'est Kane Beija 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 Caal caal de Pra não receber mensagem, também é mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, talvez sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir, eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu voltão O bacão, o bacão O bacão, o bacão O bacão, o bacão Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, não vou entender domina ao seu sapato Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, também sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu voltão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu não vou bater no seu voltão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Sua relação e quando eu fui Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pôlou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz da minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me use Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz da minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me use Mas a alma me assume Tutucedes.com.br E pra minha surpresa Você é bom de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz da minha cama Respeita quem te ama Cê acha que me use Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz da minha cama Você é bom de tirolesa igual cê faz da minha cama Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz da minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você é bom de tirolesa igual cê faz da minha cama Você acha que me use Falando de mim Realmente eu tô me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Dar amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Eu sei que eu tô mal E eu tô sem som Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Tá se mordendo por aí Eu sei que eu tô mal E eu tô sem som Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá escondendo por dentro, tá escondendo por dentro Dar amarrada não apaga sentimento Tá escondendo por dentro, tá escondendo por dentro Tá escondendo por aí que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá escondendo por aí que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá escondendo por aí Eu já fiz noite esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz noite esquecer Que lindo Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Dar amarrada não apaga sentimento Tá escondendo por dentro 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 Que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Toma distraído E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Eu tô sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá escondendo por dentro Que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá escondendo por dentro Que lindo! No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Só se faz se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintiando É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do cintiando Só metade do cintiando É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que a mãe Só vocês assim vem É uma É uma ciumeira atrás da outra Obrigada! É uma ciumeira atrás da outra E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto É tipo um vício que não tem Mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Não veja que eu não tô falando com você Quem é você que eu não conheço mais? Quem é você que eu não conheço mais? Quem é você que eu não conheço mais? E agora de quem é a culpa? A culpa é sua, por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finga que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finga que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Me apaixonei pelo que eu conheci De você Obrigada meus amores Lindo demais Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho pra galera cantar junto agora Na minha vida o seu coração De novo assim Na minha vida o seu coração Que lindo! Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Vem comigo assim Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não usa aliança e velho Eita! Sua família é tão bonita Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Quero ver todo mundo com a mãozinha lá em cima Cantando assim Vem Eu peço que eu pago Amante, não quer nada Amante, nunca vai casar Eu peço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Obrigada! Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente não se ver de novo Tô aquém doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu só mais uma carona No final de uma palavra Me envolvi sabendo o som Os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu pai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu pai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca vai casar Nunca vai casar Você vai casar Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Sousa mais uma carona No final de uma balada Só tem um som Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu pai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu pai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai casar Sofre comigo assim Esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo Nunca mais vai ser meu Ai, que delícia, meu povo Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Oh, vaza ou me assume Tutucedês.com.br E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Respeita quem você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me lute Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Respeita, amor Respeita quem te ama Você acha que me lute Ou vaza ou me assume Sem saudade de você Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estri que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis só te esquecer Eu já quis só te esquecer Toma distraído Toma distraído Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já quis só te esquecer Tá se mordendo por dentro 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 Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a metade do cintião É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Oh, ciumeira que eu tenho desde Pernambuco, viu gente? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Só você já se vê Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer Essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você São só mais uma carona No final de uma palavra Nem vou me sabendo Só dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você São só mais uma carona No final de uma palavra Só dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é seu momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo assim Esse viver Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia meu povo Se tem o que te faz bem Eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É Uma hora eu ia me pecar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o braço Sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho Mas mudou Me conforme que agora E não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu não vou bater Do seu goi Não Culpa não Eu culpa não Que eu vou tomar Vergonha na cara Eu culpa não Dá um bom Vendedor Meia ausência Vem 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 Sei Que o braço Sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho Mas mudou Me conforme que agora E não depois Vou ter que seguir Em frente Preocupa não Que eu não vou Bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Que é a de mim Que é a de mim E com o meu nome E com o meu nome Que é a de mim Que é a de mim Não tá dando certo entre a gente Quem não consente Eu acho que vai entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me veja e me aponta O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me veja e me aponta O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me veja e me aponta O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me veja e me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho, você me veja e me prender Estranho Bem, o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar E você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô inconsciente Mas amei Amei sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu voltão O bacão Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Não vou entender do minha alça e sapato Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô inconsciente Mas amei Amei sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu voltão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Que eu não vou bater no seu voltão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Que eu não vou bater no seu voltão Que eu vou tomar vergonha na cara Exagerado sim Sou mais você que eu Só previvo de olhares E alguns abraços que me deram E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não via Eu só queria ter você por perto É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Não finja que eu não tô falando com você Quem é você que eu não conheço mais? Mas você é sumido É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Agora passa mal Baixinho, 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 baixinho Pra galera cantar junto agora Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É desesperado não é bom Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal De novo assim Na minha vida o seu coração Te ver sofrendo não é bom É desesperado não é bom Agora passa mal Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa E pra minha surpresa Você rolou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunça Pra você bagunçar Pra você bagunçar igual você faz Respeita quem te ama Você acha que me lute Mas a alma me assume Tutucedes.com.br Tutucedes.com.br E pra minha surpresa Você rolou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração não é casa da Mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me luse Meu coração não é casa da Mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me luse Ou vaza ou me assume Meu coração não é casa da Mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Você acha que me luse Você acha que me luse Eu já quis só te esquecer Que lindo Se for no meu lugar Se for embora melhor nem voltar Nesse vai bem bumerangue Amor de quem nem foi já voltou Não aguento chega Você sabe que eu tô na sua Você que tá na minha Então fala a verdade bem na cara Me libera a sua boca que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Eu sou sempre Eu sou sempre volta É um vai e vem Que não sai de obra E tá me acostumado Nem tranco a porta E tá vida torta Não sai de moda Tanto de você em mim Você não Tanto de mim em você Que sabe do que é o que? Tanto de mim No coração Transforma e sobe pelos olhos E quando abra a solidão Até assim sinto ciúmes Eu controlo Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de beijo de novo Tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de beijo de novo Tão um do outro A gente é tão do outro, Recife! Certo pode bagunçar de novo, E um do outro parece namoro, Cada vez que cê é louco, Tem sabor de beijo novo, E um do outro parece namoro, Cada vez que cê é louco, Tem sabor de beijo novo, E um do outro... A gente é tão do outro, Um do outro... Quem conhece, canta comigo assim, vai! Ei, Salvador Pê! No começo eu entendia, Mas era só cama, não tinha amor, Lembro quando você dizia, Vou desligar porque ela chegou, E a gente foi se envolvendo, Perdendo o medo, Não tinha lugar e nem hora, Pra dar um beijo, Coração não tá mais aceitando, Só a verdade do seu te amo, É uma cilveira atrás da outra, Ter que dividir seu corpo e a sua boca, Tá bom que eu aceitei por um instante, A verdade é que amante não quer ser amante, É uma cilveira atrás da outra, Ter que dividir seu corpo e a sua boca, Tá bom que eu aceitei por um instante, A verdade é que amante não quer ser amante, É uma cilveira atrás da outra, Ter que dividir seu corpo e a sua boca, A gente foi se envolvendo, Perdendo o medo, Não tinha lugar e nem hora, Pra dar um beijo, Coração não tá mais aceitando, Só a verdade do seu te amo, É uma cilveira atrás da outra, Ter que dividir seu corpo e a sua boca, Tá bom que eu aceitei por um instante, A verdade é que amante não quer ser amante, É uma cilveira atrás da outra, Ter que dividir seu corpo e a sua boca, Tá bom que eu aceitei por um instante, A verdade é que amante não quer ser amante, É uma cilveira atrás da outra, Ter que dividir seu corpo e a sua boca, A verdade é que amante não quer ser amante, É uma cilveira atrás da outra, A verdade é que amante não quer ser amante, E quem ouve palavra não ouve pensamento, Tá se movendo por dentro, Tá se movendo por dentro, Cara amarrada não apaga sentimento, Tá se movendo por dentro, Tá se movendo por dentro, Tá espalhando por aí que eu estou mal, Que eu estou sem som, Realmente eu estou sem saudade de você, Eu já fiz o seu eu te esquecer, Tá se movendo por dentro, É uma cilveira atrás da outra, Que eu sei que eu estou mal, Que eu estou sem som, Realmente eu estou sem saudade de você, Eu já fiz o seu eu te esquecer, E quem ouve palavra não ouve pensamento, Tá se movendo por dentro, Tá se movendo por dentro, Cara amarrada não apaga sentimento, Tá se movendo por dentro, 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 Eu estou sem som, Realmente eu estou sem saudade de você, Eu já fiz o seu eu te esquecer, Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, já esmarando por aí Eu já fiz sorte de esquecer Fazer saudades de você Eu já fiz sorte de esquecer Que lindo! Recife! No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o quê? Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintião É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintião É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só vocês assim vem É uma... É uma ciumeira atrás da outra Obrigada! Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma palavra E vou me sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só o momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu conto Vai doer demais Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você Se eu sou mais uma carona No final de uma balada Só o vento Eu sou mais Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só o momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai-vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sofre comigo assim E esse viver Assim 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 Vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia meu povo Aurea Jango 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 Amém. 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 Amém.